Decidi apoiar essas mulheres porque tenho estado a andar pela minha comunidade e vi que elas de facto têm grande dificuldade no trabalho que elas fazem. E uma das dificuldades é no trabalho de sal, que é muito difícil. Então decidi trazer uma associação Merbolhar para ensiná-las o método mais fácil e mais produtivo para elas poderem ganhar muito mais. Porque o método que elas utilizam neste momento é o método tradicional, que é um método muito difícil e muito cansativo e no fim, quando ganham no final da produção, para irem para o mercado, acabam por vender o sal a um preço muito barato para o trabalho que elas fazem. Porque aqui nas tabancas e nas comunidades, as mulheres é que sustentam os filhos, elas é que pagam a escola pelos filhos, elas é que fazem praticamente tudo. E nesta altura que nós estamos a começar, por exemplo, vamos entrar na altura da campanha de caju, elas primeiro vão para a panha do caju, depois é que vêm para o sal. Então com esta formação torna-se fácil porque se elas meterem a água já nos sacos, elas podem ir apanhar o caju. Não precisam estar ali, ao lume, a empurrar a lenha e passar ali o tempo. Podem estar a fazer outro trabalho, que é a panha de caju, e ao mesmo tempo a fazer o sal.